Liguem os motores e vamos para mais um vídeo, eu sou o Alisson, é rapaziada, pelo jeito deu ruim lá para o mercado russo, a galera lá, a população da Rússia está comprando carro de todas as maneiras, eles não querem saber se o carro é feio, se é bonito, eles estão comprando tudo que é carro, fica aqui comigo até o final que você vai entender o porquê que está acontecendo isso. O mercado automotivo lá está sofrendo bastante, esses dias eu fiz um vídeo aqui para o canal dando minha opinião se os preços dos carros no Brasil iriam ser afetados, porém primeiramente começou a ser afetado lá, isso é até meio que óbvio. Eu peguei essas informações na revista 4 Rodas, essas informações foram publicadas no dia 4 agora de março, então vou dar aqui todos os créditos das informações aqui para eles, tá? E a matéria aqui já começa falando o seguinte, russos correm para comprar carros enquanto dá e pagam em dinheiro vivo, ou seja, o cara está com dinheiro em mãos, o cara está comprando carro de qualquer jeito, o cara não quer nem saber. E aí ele fala aqui ó, temendo a inflação e desconectados do sistema bancário, os russos zeram estoques de usados em meio a cenário caótico, concessionárias suspendem vendas. Quem está com dinheirinho lá, o cara está pegando, está investindo ali no carro ali, eu na minha opinião eu acho que eles estão querendo investir, logicamente é medo e investir também, porque pensa só, hoje se um carro lá vale, vamos supor, 2 mil euros, daqui a 2 meses, 3 meses, a gente não sabe como é que vai ser o desenrolar da guerra, provavelmente esse carro triplique de preço. A invasão da Ucrânia pela Rússia gerou uma imensa reação internacional que obviamente atingiu a globalizada indústria automobilística. Com fortes sanções impostas, problemas lógicos e até questões éticas e morais sendo levantadas, várias montadoras anunciaram a suspensão de negócios no país, causando corrida às compras e inflação. Com liderança absoluta da conterrânea Lada, pra quem não conhece galera, essa Lada é uma empresa que fabrica carros lá na Rússia, tá? Então, o mercado russo até teria motivos para relativa calma, afinal de contas, duas outras marcas que completam o top 3 de venda, que no caso é a Kia e a Hyundai, continuam produzindo normalmente e oficialmente lá no país. Ainda que a Coreia do Sul não tenha aderido às sanções aí que foram impostas à Rússia, no caso a Putin, celulares, carros e outros bens de consumo, não se aplicam ao embargo, disse o ministro do país asiático na última terça-feira. Isso, porém, não resolve todos os problemas, já que qualquer prestadora de serviço norte-americana pode ser penalizada por ajudar a Kia e a Hyundai a enviar carros à Rússia. Desse modo, pretende-se criar autorizações para fretes específicos com atualizações à medida que o conflito prossegue diante da agência IANAP. Algumas empresas ainda, mesmo com as sanções, estão fabricando carro, estão mandando carro pra lá, estão dando um jeitinho brasileiro deles lá, né, digamos assim. Inclusive, a Cherry, pra quem não sabe, na última quinta-feira, dia 3, mandou lá uma novidade com a chegada lá de novos SUVs, que inclusive é de uma submarca da Cherry lá de luxo, que lá na Rússia é conhecida como Exceed, acho que é assim que se pronuncia. Então, assim, algumas montadoras ainda estão arriscando e mandando carro pra lá e não pararam a produção. Mas, como eu falei, algumas empresas suspenderam, né, galera? E como eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, a Volkswagen foi um exemplo aí que parou de fabricar. E, inclusive, isso aí é medo, né, galera? O pessoal tá com medo aí das sanções aí impostas aí pelos Estados Unidos, pela OTAN. Então, todo mundo parou de mandar insumo. Então, ninguém manda mais nada pra Rússia, nada sai de lá. E isso aí vai refletir, consequentemente aí, no mercado automotivo, né? Também, como tá escrito aí, ó, marcas que incluem Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, todas essas aí não estão mais fabricando, nem mandando nenhum tipo de carro, insumo de carro lá na região da Rússia. Os vendedores pararam de vender carros em alguns lugares, estão aguardando aí o desenrolar de toda essa guerra, até porque estão com medo, né, galera? Imagina só, você aí, se põe no lugar, você é um vendedor de carro, por exemplo, e aí você tem um Civic, tem um Civic igual o meu aqui, esse Civic vale 40 mil reais. Aí você vai vender esse Civic hoje por 40 mil, pra daqui a um mês, dois meses, esse mesmo Civic tá valendo aí 60 mil, né? Então, assim, querendo ou não, seria um prejuízo, né? Digamos assim. Então, é muito mais jogo o cara deixar o carro guardado e esperar o desenrolar pra depois ele vender ou não. Então, lá já tá começando a acontecer isso, infelizmente é algo que a população russa lá tá sofrendo já com isso, então tá nessa situação, galera. Quem tá com dinheiro em mãos, tá indo correndo lá loucamente pra comprar logo um carro. Agora, com relação ao Brasil, na minha opinião, isso vai se refletir? Sim, vai vir pra cá, é só questão de tempo. Ainda mais em um país igual o nosso aqui, que o pessoal dá um peido lá fora e reflete aqui pra gente, né? E se você chegou até o final do vídeo aqui comigo, não sai daqui sem se inscrever aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo que tem muita coisa massa pra vocês aqui. E vou deixar aqui no canto da tela aqui pra vocês um vídeo top da balada, onde eu falo seis coisas legais que tem aqui no meu New Civic, beleza? Sem mais, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo do Garage de 0 a 100.